O programa está recheado de emoções. Temos homenagem a uma mulher muito forte, que é surpresa, você vai saber já já. Temos o giro mulher, momento em família, o wellness e claro, uma conversa com a gel, esta mulher linda e maravilhosa e mãe, que vai contar sua história de superação como mãe. Você continue conosco aqui no programa Mulheres Mais Fortes, que está só começando. O programa Mulheres Mais Fortes desta semana quer deixar uma homenagem para esta mulher tão linda e maravilhosa, uma mulher mais forte, que nos deixou nesta semana. Nós sabemos que nesse momento difícil nós estamos perdendo pessoas queridas, estamos perdendo familiares. Eu resolvi homenagear a Gilse Francisco, porque assim como eu, uma colega, também apresentadora do programa Neomama, do Instituto Neomama, ela era presidente. E por algumas vezes eu a entrevistei, tive essa honra de conhecer a Gilse e ver o quanto era uma mulher maravilhosa. E eu quero deixar essa homenagem para os familiares e dizer que ela realmente marcou aqui, enquanto ela esteve aqui, ela marcou e fez toda a diferença e levantou a autoestima de muitas mulheres dentro do Instituto Neomama. Ela ajudou a muitas mulheres. Eu tenho certeza que ela deixou um legado e vai continuar, que esse legado vai continuar ajudando muitas mulheres vítimas do câncer de mama. Ela morreu de Covid, mas deixou esse legado. E eu quero só lembrar um pouquinho da minha entrevista com a Gilse Francisco. Vamos lá? Obrigada. Meu nome é Gilse Francisco, eu sou presidente do Instituto Neomama, presidente também da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo. Estou aqui no evento da Kátia, aqui em Combatão, no Bloco Cultural. E agradecendo sempre, porque a Kátia é uma pessoa incansável, ela está sempre colaborando com o Banco de Mestras, com o projeto Construindo uma Moldura, do Instituto Neomama, e isso faz a diferença na vida de muitas mulheres que, num momento de fragilidade extrema, ficam desamparadas, ficam muitas vezes sem os seus cabelos, sem ter como recorrer a uma prótese capilar ou mesmo a uma peruca. E a gente, no Instituto, costuma otimizar esse tipo de procedimento para que essa demanda seja suprida e que essa mulher encontre, dentro do enfrentamento necessário ao câncer de mama, as melhores condições possíveis. Obrigada, Cris. Obrigada a toda a tua equipe. Gius e Francisco, você vai continuar sempre no nosso coração e, com certeza, uma inspiração para mim e para muitas mulheres. Agora nós vamos para o quadro Giro Mulher, que vai mostrar a Preta Sul, essa moda fitness e essa mulher maravilhosa que tem se reinventado nos momentos de pandemia. Vamos acompanhar a matéria? Olá, meu nome é Suzana Dias Guedes da Silva, eu tenho 36 anos e vou falar um pouquinho da minha jornada, sendo uma empresária que começou agora recentemente a loja Preta Sul, que é uma loja online de moda fitness e eu vou contar um pouquinho como que iniciou esse processo. Bom, eu trabalhava como colaboradora em uma escola de idiomas e trabalhei ali por um período de um ano, sendo tanto na parte administrativa, quanto na parte de coordenação. E isso, durante o ano passado, eu acredito que isso aconteceu com muitas pessoas, ocorreu um despertar durante a quarentena. Por quê? Nós fomos obrigados a nos recolhermos para dentro de casa, né? Trabalhar dentro de casa. E eu tive um contato muito maior com a minha filha. Eu percebi que, trabalhando no horário que eu estava, que era do meio-dia até as 21 horas, muito do meu tempo estava sendo dedicado à empresa. E aí eu perdi muito desse momento familiar. A quarentena, na minha vida, serviu muito para isso, para eu perceber o quanto era importante estar com ela. Então, eu comecei num itinerário, numa rota diferente aí, para começar a me capacitar, tentando descobrir o que eu poderia fazer para tomar uma rota totalmente diferente em relação à minha área profissional. Comecei, então, a acompanhar algumas lives do Pablo Marçal. E ele estava falando muito a respeito do digital, do marketing digital, sobre todas as funções que englobam esse marketing. E como que as pessoas poderiam sair da CLT e passar a empreender. E aí, justamente nesse processo, eu entrei em um curso, onde falava sobre as 12 áreas do marketing digital. E nesse processo, eu fui descobrindo qual produto, o que eu me identificava, o que eu poderia fazer. E aí, em outubro, eu tomei a coragem de pedir as contas da empresa que eu estava e comecei a minha loja. Iniciei, montei a página, como no curso, englobava todas as áreas, tudo o que eu precisava, pelo menos para dar o start na minha empresa. Então, isso foi o necessário para eu fazer a minha page ali no Insta, no Facebook. Estou agora em processo de montagem do site. E tudo isso foi a partir de uma capacitação, a partir da sensibilidade de querer estar mais tempo com a minha família. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês qual o material, como que funciona direitinho as peças com as quais eu trabalho. São todas feitas em poliamida, vocês podem ver pela elasticidade do tecido. Esse que é de tela, vocês vão observar que o tecido e a tela tem a mesma flexibilidade. Então, não fica marcando durante o uso, nem dependendo do exercício que vocês vão fazer, se tiver uma amplitude maior. O top, esse rosa aqui, tem a alça regulável, então é super tranquilo para se ajustar de acordo com a altura da pessoa ou tamanho do busto. E todos os tops têm o bojo removível. Então, você tem duas opções de uso, com ou sem bojo. Ele tem uma pequena fenda na parte de dentro do top, Então, permite você fazer essa escolha de uso, dependendo do dia, o dia que você quer ou com bojo, o dia que você quiser sem bojo, você tem essa opção de mudança. Então, vamos lá. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês como informação. Se vocês têm um sonho, persistam nele, invistam. Sempre é necessário, lógico, uma capacitação, um investimento, mas tudo precisa do primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, você descobre no que, onde e como e quem são as pessoas que podem te influenciar para fazer a diferença, para que esse seu sonho se torne realidade. Ainda no quadro Giro Mulher, eu tenho uma palavrinha para você, da Fran, da Fran Seguros. A Fran vai contar um segredinho aí do seguro da mulher, algo assim, que é novidade para algumas mulheres que não conhecem e para a família também. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, da Fran Escorretoria de Seguros. Nós estamos no mercado há mais de 20 anos comercializando seguros e planos de saúde. Você deve estar se pensando, o que a Fran vai me falar de diferente? Hoje, eu vou trazer uma informação importantíssima. Você já pensou no seu planejamento familiar e financeiro? Não, né? Pois é. O que eu vim falar é sobre aquele famoso seguro de vida. Sim, aquele famoso seguro de vida, que muitas vezes a pessoa não gosta de falar e contratar. Você sabia que o seguro de vida, ele tem mais coberturas a serem usados em vida? Sim. Ele tem coberturas como diária por incapacidade, temporária, doenças graves, diagnóstico de câncer. Eu, recentemente, usei a cobertura de diagnóstico de câncer. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, fiz todo o meu tratamento pelo plano de saúde e usei o meu seguro, né? A cobertura que eu tinha contratada, eu investi na realização de um sonho pessoal. Gente, é tão importante, porque quando a gente tem um seguro de vida, ele te traz tranquilidade, ele deixa você realizar seus sonhos. Por mais que a fase, às vezes, não seja tranquila, você tem um amparo quando você tem um seguro de vida. Eu tenho plano de saúde, então, eu fiz o meu tratamento pelo plano, mas pessoas que eu conheço que não têm plano de saúde, acabaram usando a cobertura para fazer o seu tratamento. O que eu quero deixar aqui de recado, de informação importante. Quando a gente contrata um seguro de vida, a gente tem a tranquilidade para ser usado no momento que a gente precisar. Então, pense nisso, fale comigo, me procure. Beijo! Agora nós vamos para o quadro Momento em Família. E vamos mostrar, com certeza, as travessuras do Gabriel. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a Cristina Oliveira, do programa Mulheres Mais Forte, pela oportunidade que eu tive de apresentar um pouco do meu trabalho. Doce! É gelatina, filha? Gelatina! E qual que é essa gelatina? É hoje! É? Tu gosta de gelatina? Aqui na gente, menê ali, roxo. Tá, amanhã a gente vai fazer uma gelatina. Pergunta se a tia quer gelatina. Quer? Olhando para ela, né? Da câmera aqui, ó. É? Juliana! 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 Essa é a última causa. Pera aí. Pera aí. Vai no curso. Juliana! Vai no curso. Não, vou. Foi legal. Não, me move. Vai lá. Espera aí, Juliana. Ó, gente. Só um minuto, só um minuto, rapidinho. Gente, em primeiro lugar, vamos aqui agradecer a Deus, porque assim Deus, Ele permitiu que hoje nós estaremos aqui. E no meio disso tudo, dessa confusão, desses estréis, Jesus, Ele nos abençoou. E Ele nos abençoou hoje, aqui e agora. Então a gente hoje temos que agradecer pela vida de cada um de nós, e principalmente pela sua vida, Silvana. Eu vou te falar uma coisa, eu te conheci, eu aprendi a gostar de você, você é uma pessoa maravilhosa, tá? E assim, se sinta acolhida no meu coração, porque assim, Silvana, eu te considero como parte da minha querida profissão, tá? É sério. Gostaram do Momento em Família? Se você tem algum vídeo, de alguma diversão, algo assim, até de aniversário, como vocês viram agora, e o aniversário da Silvana, manda pra gente, manda aqui no nosso e-mail do programa Mulheres Mais Fortes, que eu tenho o prazer de colocar no nosso programa e documentar tudo. Esse Momento em Família vale muito a pena assistir. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Música 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 Então quer dizer que se eu fizer um curso no Instituto Mix, além de eu acelerar o meu futuro eu ainda posso concorrer a dois carros zero quilômetro Mas que curso eu vou fazer? E que tal gastronomia? O que você acha de construção civil? Afinal, querer é poder São mais de 200 cursos profissionalizantes para você começar agora mesmo Acelere seu futuro Não perca essa promoção Vá ao Instituto Mix mais próximo de você e participe Esse é o nosso jeito IM de ser Voltamos com o programa Mulheres Mais Fortes E nós vamos para o quadro Wellness que fala de qualidade de vida e de saúde Bem, um assunto interessante que eu acho que a gente pode comentar aqui porque todo mundo só fala de covid e um assunto que parece que todos esqueceram é sobre o câncer de mama na mulher Já que nós não podemos fazer a prevenção uma vez que nós não sabemos a causa definitiva do câncer de mama pelo menos, pelo menos temos que fazer um diagnóstico precoce E como é que se faz um diagnóstico precoce? É fazendo primeiro a autopalpação mamária Então a mulher vai fazer uma palpação vê se percebe algo diferente ao mesmo tempo ela fica próximo do espelho para ver se a pele da mama mudou alguma coisa ou não se o mamilo está para dentro ou não se sai secreção do mamilo ou não se uma mama está maior que a outra ou não e tudo isso são fatores importantes para que ela vá até o médico ginecologista ou mastologista e ele através do exame clínico complementar vai acabar pedindo outros exames de imagem como a ultrassonografia a mamografia ou eventualmente a tomossíntese e até uma ressonância magnética tudo isso depende daquilo que foi achado clinicamente e também do tempo que a pessoa ficou sem ir ao médico o que se aconselha é que a partir de 35 anos de idade a mulher faça uma mamografia anual intercalada com ultrassonografia anual de tal forma que o espaço entre o exame e outro seja de seis meses então por exemplo nós estamos no mês de abril então todo abril mamografia todo outubro ultrassonografia com isso nós praticamente eliminamos as possibilidades de uma surpresa no caso por exemplo um nódulo ou micro calcificações que podem ser malignas levando a um agravamento da doença por um diagnóstico tardio então o grande macete é diagnóstico precoce se você o faz precocemente a tua chance de cura beira os 100% beira os 100% um outro aspecto importante para a gente relacionar são em relação às próteses mamárias porque ficou um mito aí de que a prótese atrapalha o diagnóstico de câncer de mama não é verdade você continua tendo a mesma eficácia quanto ao diagnóstico de benignidade ou de malignidade isso tanto pelo ultrassom quanto pela mamografia aí você faz um diagnóstico presuntivo se houver um nódulo esse nódulo pode ser biopsiado ou retirado então enviado para o patologista que fará o diagnóstico definitivo se nódulo benigno ou se nódulo maligno e em que estágio que está se for maligno agora nós vamos falar de dia das mães é esse dia tão importante para mim e para todas as mães eu quero começar falando dessa mulher incrível que é a GEL que vai contar a sua história de superação a GEL é uma costureira de mão cheia meu sonho de consumo é que ela me vista aqui no programa Mulheres Mais Fortes mas isso é um outro assunto agora nós vamos começar falando da GEL mãe mãe de dois filhos divorciada uma mulher autônoma que traz o seu próprio sustento para dentro de casa mas é uma mulher maravilhosa linda poderosa uma mulher mais forte que tem uma história de superação de mãe e quem vai contar essa história é claro que é ela porque eu já vou começar perguntando GEL muito obrigada por participar do meu programa e também quero te perguntar GEL o que é ser mãe para você conta para a gente e para todos que estão assistindo ser mãe é uma dádiva de Deus é um aprendizado todo dia é aprender a tirar leite de pedra é crescer é tudo de mais bonito que alguém um ser humano possa viver é ser mãe GEL dois filhos e um deles você teve um momento de superação conta para a gente que momento foi esse momento de superação para mim foi quando eu decidi ter um filho mais um filho com 39 anos foi assim a decisão mais linda mais positiva na minha vida em ter um filho com 19 anos depois de uma gravidez esse bebê veio prematuro seis meses e quinze dias voltei nele para casa com um quilo quinhentos e setenta é ao trabalhar assim todo dia cada momento cada segundo dedicar a esse serzinho que foi assim desafiador porém muito muito emocionante a cada segundo a cada instante que alguém me ligava como é que está o filho como é que está o Júnior ai o Júnior conseguiu aumentar 10 gramas e daí veio toda uma história veio toda uma situação a qual eu não pude trabalhar eu não pude fazer nada durante seis meses totalmente dedicando a vida a essa criança a esse bebê né por ser prematuro mas momento algum eu perdi a esperança momento algum eu perdi a fé gel momento de fé qual foi o seu momento de fé veio a é um milagre né a superação tudo tudo que vivi na toda a minha vida né em relação a como ser mãe a como criar um bebê prematuro só Deus né esse surpreendentemente assim um milagre a cada instante a cada momento da minha vida porque eu consegui com a ajuda de Deus de todos os amigos muitos muitos amigos avós madrinhas parentes todos todos os amigos assim que me ajudaram muito 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 e a não perder a fé e eu falo para todas as mães creiam não desistam dos seus filhos eu consegui através de Deus conseguir fazer dois lindos homens maravilhosos que o Júnior hoje é meu divisor de alias que história linda e emocionante gel e para finalizar a nossa conversa eu quero muito que você deixe uma palavra gel para esta mãe que está te assistindo essa mãe que precisa de uma motivação essa mãe que precisa de uma palavra que precisa de algo mais que talvez esteja na mesma situação em que você esteve conta pra gente desejo todas as mães um dia das mães muito abençoadas muito felizes desejando a todas que passam por dificuldades em relação a tudo não percam a fé não percam a confiança acreditem nós temos uma força maior com Deus tudo dá certo tudo tudo é possível e ser mãe é a coisa mais bela mais linda quero agradecer a Deus e a todas Deus abençoe a todas as mães nesse dia muito ótimo agradecendo a minha baixinha minha guerreira minha mãe linda maravilhosa que me educou me ensinou e me ensinou a crescer cada dia mais cada momento mais acreditando como amanhã melhor obrigada Géo pela sua história e por ter participado aqui do programa Mulheres Mais Fortes eu tenho certeza que muitas e muitos se emocionaram aqui assistindo e ouvindo a sua história agora gente a gente está caminhando para o final do nosso programa mas eu quero antes dos meus agradecimentos eu quero parabenizar o âmago que é aquele botão do pânico vocês se lembram dele? onde sou embaixadora então o âmago ele está fazendo um ano e nessa semana nós tivemos várias movimentações de influencers pessoas nas redes sociais levaram o âmago para as redes sociais para que se tornasse mais conhecidos nós temos aí uma fila de mais de 5 mil mulheres aguardando o botão chegar na sua casa e nós precisamos agora de fornecedores pessoas e empresas que querem mostrar a sua marca e se unirem neste combate à violência contra mulheres então você que é empresário que está assistindo o nosso programa quiser veicular a sua marca entre em contato com a gente e procure saber como tenho certeza que você não vai se arrepender mais vai ajudar mulheres a saírem do ciclo da violência então venha você também para o âmago e procure saber sobre o Educa Âmago que é uma novidade que está vindo agora juntamente com o botão pode você que precisa de ajuda vem com a gente venha conhecer a Âmago o botão do pânico ele é silencioso sigiloso e você pode adquirir um deles logo abaixo do vídeo vou deixar o site as hashtags para você estar seguindo e compartilhando vamos salvar uma vida será que ele salvaria a minha vida se eu tivesse conhecido antes? com certeza mas eu agradeço por eu estar viva e poder estar ajudando você então vem com a gente a âmago agradece foram noites intermináveis eu só chorava bem no auge da minha dor nada me consolava mas eu sobrevivi como a águia solitária e a sorte de novo hoje as crianças da Marciana tem o sorriso da mãe o carinho da mãe a Marciana pode sair de seus filhos tranquila porque ela está segura com o botão de pânico do projeto Âmago venha você também faça parte deste movimento doe um botão de pânico a uma mulher conheça a gente abraça essa causa compartilhe e faça parte não deixe o sorriso das mulheres se apagar vamos juntar forças juntos somos mais fortes o programa Mulheres Mais Fortes chegou ao fim eu quero agradecer a você telespectador que sempre me assiste aqui na TV Unisantos às 14h30 e na TV Polo às 15h e claro os meus agradecimentos especiais a você que nos assiste nas redes sociais continue nos seguindo e acompanhando todo o nosso trabalho o meu muito obrigada e até o próximo programa mãezinha feliz dia das mães a todas nós eu finalizo com a fotinho das minhas filhas porque o meu maior orgulho é ter estas preciosidades aqui comigo porque Deus me abençoou e me agraciou com três lindas meninas Mariana Vitória Ana Cristina e Gabriela Beatriz amo muito vocês meninas e o meu maior presente são vocês obrigada a Deus por ter me dado essas dádivas até o próximo programa e aí